Olá, sou o professor Adelante Silva do curso de redação Nota 1000. Darei continuidade à competência 2. Essa competência é muito importante porque é a compreensão do tema proposto, juntamente com aplicação de conceitos de várias áreas do conhecimento e uma estruturação nos limites do texto dissertativo argumentativo em prosa. Em prosa, para muitos alunos, cria uma certa confusão. É só pensar na organização em parágrafos. Prosa, parágrafos, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Hoje, a maioria dos alunos escreve 4 parágrafos do texto dissertativo argumentativo na prova do Enem. E essa organização, ela precisa ser muito bem feita. Por quê? Não adianta só escrever, colocar muitas informações. É necessário que o aluno consiga, dentro do limite dissertativo argumentativo, comprovar esses fatos, comprovar essas opiniões, mostrar esse posicionamento muito bem desenvolvido, muito bem delimitado. Por quê? Ele precisa manter coesão e coerência. Ele precisa manter essas unidades justamente por quê? Se ele não entende a proposta, ele pode tangenciar. E, numa situação mais grave, fugir totalmente desse tema. Uma dica que eu dou para que ele não fuja, para que ele não tangencie, é trazer a palavra-chave e o tema em todos os parágrafos. Apresentar isso na introdução, apresentar no argumento 1, apresentar no argumento 2 e também na conclusão. Porque tem alguns textos que parece que, quando vai se criar a proposta de intervenção, a base temática, ela some. Então, ele precisa manter isso nessa finalidade dessa proposta, conseguindo apresentar esses conceitos nas áreas que se pode trazer, pensando em filosofia, sociologias e os elementos que são necessários para essas unidades. Então, fique atento aos nossos próximos vídeos, porque na organização da competência 3, ela também tem uma relação direta com a competência 2.